Caramba, Serjão, você perdeu 15 quilos de ar. Não, isso não existe, não. Sério? Tô falando, a gente pesou, caramba! 169? 169 para 185, agora por isso que as pessoas estão falando que você tá irreconhecido. Pode ser mesmo? Caramba, cara. Nem eu não imaginava. Mas sabe o que acontece, Serjão? Refrigerante com açúcar, doce, parece que a gente não tá comendo nada, mas tá. E outra, sedentarismo total. Foi o que eu te falei, você vai perder peso muito rápido. O Serjão, em 14 dias, perdeu 15 quilos. 185 para 169. Mostra ali, 185 para 169. Ele não acreditou. Mesma roupa, Serjão? Igual. Igual, mesma roupa, tudo. Tênis, tudo? Tudo, igualzinho. Caramba, até eu fiquei impressionado. Você perdeu 15 quilos, Serjão. 15 quilos. Obrigado, eu que agradeço você aí pelo precipício.